Geando o vinil, o som do vinil cada vez melhor pra você Olá gente, tudo bom com vocês? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra você de aquisições Consegui mais 3 novas aquisições aqui pro canal Geando o Vinil Tô falando de LPs novos Aqui pro canal 2 foram pagos e 1 foi de graça Mas isso não importa, pra o vídeo não ficar muito longo Vou mostrar logo aqui pra você Então vamos lá mostrar os LPs Aqui estão os 3 novos LPs 2 de Luiz Gonzaga e essa coletânea aqui Do Globo de Ouro de 1976 Esses 2 LPs de Luiz Gonzaga eu tava querendo Esse aqui nem tanto Esse aqui pra quem não sabe é o danado de bom Esse disco eu acho que foi disco de ouro Na época Luiz Gonzaga ganhou disco de ouro com esse disco aqui Mas apesar dele ser disco de ouro Eu não queria Esse disco tanto quanto esse Esse aqui eu tava buscando mais Que é o item de 1988 De 85 até 89 Os LPs do Luiz Gonzaga Ele tem aquele forró mais Vamos dizer assim, mais moderno Pra época Então eu prefiro mais esses LPs Esse aqui ainda é mais Apesar de ter uma pulsada um pouco mais moderna pra época Ele tem alguma coisa tradicional ainda Do que Luiz Gonzaga fazia E esse aqui, não Esse aqui já é mais moderno Eu procurava esse aqui Mais do que esse E aproveitei e trouxe os dois Esse aqui é o item de 1988 Esse é o de 1984 Danado de bom Tem algumas músicas Muito boas nesse disco Esse aqui também Como bom pra eu Tá aqui batu A última faixa do lado B Que é a Me foge o nome Agora eu vou ver aqui pra dizer pra vocês Dá licença pra mais um Com participação de Joaquim Gonzaga Que é o Sobrio Luiz Gonzaga Então é essa música que tem aí Aqui eu já mostrei As diferenças da capa Agora eu vou mostrar os versos Vamos lá Está a parte de trás Das capas Esse aqui é o item De 88 Danado de bom De 84 E aqui o disco do Globo de Ouro Eu já mostrei A parte de trás das capas Esse aqui eu já ouvi Esses dois ainda não Esse aqui tá pulando bastante Pulando muito Em um toca-disco Em um outro até aqui não Mas Em um O principal que eu tô usando agora Tá pulando muito E eu compro nessa loja aí Vinil alternativo Na Boa Vista Pra quem é aqui de Recife Na rua Sete de setembro Então Fica a dica aí Leva pra CDs E alipês Camisas E outras coisas também Vá nessa loja aqui Recomendo Então Vamos mostrar os rótulos dele agora Aqui está o rótulo Do LP Aí tem De Luzonzai De 1988 Aqui está o de 1984 E aqui Tá o LP De 1976 Do Globo de Ouro Esse aqui eu já ouvi Tá bem arranhadinho Vamos ver se dá pra mostrar Ainda não Ainda não foi grátis Por isso que Tá no Instagram Peguei só por Curiosidade Mas O que Valeram a pena Foi esses dois Mesmo aqui Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Mais desse vídeo Até o próximo vídeo Do canal Dia do Vinilson Do Vinil Recife Tchauzinho pra todos Tchau 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 Tchau